Tá brincando? A gente vai se ver em breve. Jura? Você tá em Glam City? Aham, a gente chegou ontem. Eu tava com tanta saudade, meu amigo. Que tal a gente ir ao cinema como sempre? Você leva as bebidas e eu levo a pipoca, biscoitos de frango e petiscos. Sem exagerar, né? Você sabe como é. Eu? Vai lá, Taylor! Uau! Estilo? Eu vou te filmar em câmera lenta. Ei, olha quem tá vindo aí. Você tá muito feliz. O que aconteceu? Você ganhou um shampoo novo? Melhor! Um super amigo meu veio passar uns dias comigo. Ah, legal! A gente pode conhecer ele? Desculpa, agora não. Eu preciso fazer umas comprinhas pro cinema. A gente pode ir? Juliette? Cocinhos pra cachorro premium, barbecue... A gente pode ir junto? É, é uma boa escolha. A Juliette tá no modo compra. Ai, época, quase esqueci. Olá, somos as pets com penteados mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. Bipi Pats, Bipi Pats, vem com a gente, Bipi Pats! Sem batíveis quando estamos juntas. Eu amo Bipi Pats! Doce Penteado Mamma mia! Quanta tralha! Por que seu tio guarda tanta coisa, Fábia? Não faço ideia, mas pela primeira vez, eu achei bom que ele não resolveu jogar tudo fora. Olha só! Eu vou inventar alguma coisa legal pra aula de ciências. Quer me ajudar? Claro! O que vocês estão aprontando? Estão me assustando. Acho que acabei me empolgando. Mas o que é isso? Pipoca? Doces? Isso só pode ser um engano. Não coma nada disso, viu, Juliette? Eu já volto. Essa não! Eu preciso ir antes que minha humana volte. Nesse ritmo, eu não vou conseguir chegar a tempo. Vamos nessa! Ah, não! Eu não posso ir com cabelo assim. 193, 194, 195... Vamos lá, Taylor! Você vai bater o recorde! Certeza que o amigo da Juliette não sabe fazer! Por favor, me ajudem! Não! Só faltava mais um! O que foi, Juliette? Eu não consigo tirar isso! E por que você não chama o seu super amigo? Por que vocês estão bravas comigo? Por que você não convidou a gente pro cinema pra conhecer o seu amigo? Eu só queria ficar sozinha com ele um tempo porque a gente só tem essa tarde pra ficar junto. Tá legal. Mas a gente queria pelo menos conhecer ele. Tá bom, combinado. Mas tirem isso de mim! Beleza, combinado! Cuidado! Os jibacons são muito grudentos! Desculpa! Esse pirulito é impossível! Espera! Eu tive uma ideia! Isso aqui... E isso aqui... Pronto, Kiara! Conseguimos! Que equilíbrio! Que harmonia de cores! Tenho certeza que a DJ Dança vai adorar essa cor! Agora eu vou testar a minha super chapinha pra ver... Fui mal, tio! Acho que foi potência demais, né? Sem problemas! Ainda bem que eu tenho bons reflexos e... Ai! 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 Kiara! Até que essa cor combina com você, Chuchu! Ha-ha! Ele não vai conseguir descridar isso de mim! Mas é claro que vai! Respira fundo! Você precisa ser mais otimista! A Fábia e o Fábio sempre têm a solução! Com certeza ele vai saber como resolver isso! Impossível! Eu não sei mais o que tentar! Deixa eu tentar! Eu fiz alguns ajustes e na potência máxima, com certeza ele vai derreter! Eu não acho que essa seja a melhor opção! Eu não me importo! Só vão logo! Como ficou? Olha, o pirulito ficou mais bonito do que antes! Ele tá parecendo uma joia agora! Uma joia? Juliette, eu acho que não tem solução mesmo! Nós temos que cortar! Ficar careca? Não! Nunca! Eu prefiro ficar com o pirulito! Hã? Pirulito? Eu tive uma ideia! Confia em mim! Candy Style! E voilá! Eu adorei isso aí! Parece que foi feito de propósito! Diferente da minha tintura! Ah! Não fala assim! Eu já vou resolver! Eu tô inspirado! Ah não! O meu amigo já chegou! Então eu preciso ir! Tchau! Tchau, Juliette! Eu quero conhecer o seu amigo! É! Que demais! É! Ele deve ser incrível! É uma voz esperar! Meninas, por favor! Silêncio! Não se preocupa, Juliette! Nós somos tão silenciosas quanto um secador desligado! Fiquem quietos, Bipi Pets! Ai, cadê ele, hein? Oi, Juliette! Até que enfim! Nós somos suas fãs! Nós amamos o seu trabalho! Você quer ir ao cinema com a gente? Que ótima ideia! Você vem, por favor! Eu adoraria, mas eu marquei de encontrar com o meu melhor amigo! Juliette, é você? Me tira daqui, por favor! Colocaram isso em mim e eu não consigo mais tirar! Ah, não consigo ver nada! Foram vocês? A gente viu no InstaDog que você tava vindo ao cinema e... Mas vocês não podem colocar um balde de pipoca gigante no meu amigo! Isso não se faz! Juliette! Bem que eu disse! Desculpa, Juliette! A gente sente muito! Bom, meninas! Vamos marcar num outro dia! Pra eu poder contar pra vocês todos os meus segredos de moda! Tá bom? Sim! Opa! Sim! A gente também gostou da ideia! Mas tem alguém ali que precisa de ajuda! Olá! Tem alguém ali! Eu amo pipipets!